E pra começar o seu dia com notícia boa, eu trago informações de que algo que a gente tinha antecipado aqui está para acontecer. Você se lembra da investigação que fechou 88 contas de bolsonaristas no Facebook? Muito bem, essas informações levantadas pelo próprio grupo Facebook estão para parar nas mãos de ninguém menos que o ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido de acesso a essas informações foi feito no contexto do inquérito que apura o financiamento dos atos antidemocráticos, as manifestações do Orgulho Gada e seu possível envolvimento com o financiamento por empresários bolsonaristas. Muito bem, é motivo de celebração porque esse pode ser mais um golpe duro na cabeça dos bolsonaristas, mas também há com o que se preocupar e eu vou falar pra você ao final desse vídeo. Se você está me conhecendo agora, meu nome é Rony Telles e aqui a gente faz oposição diária, sistemática e contundente a toda ignorância, a toda desinformação, a todas as práticas que são consideradas nocivas a uma sociedade saudável. E eu lembro a você que me acompanha que isso não se restringe somente ao governo Bolsonaro. O Bolsonaro é hoje considerado por mim, na minha interpretação, o pior problema que nós temos a combater, mas nem de longe é o único. Onde houver problema, nós estaremos lá pra apontar e criticar e oferecer alternativas. Beleza? Esse é um recado pra alguns comentários que a gente recebeu no outro vídeo. Se você está disposto a nos acompanhar combatendo o erro, onde quer que ele esteja, até mesmo aqui no nosso próprio canal, você é bem-vindo. Se você espera que eu faça um combate seletivo, você está no lugar errado. Se você quer fazer parte desse combate, você pode se juntar ao nosso canal, que está chegando aos 150 mil guerreiros, e você também pode assinar o canal. Quando você assina o canal, você me dá independência pra que eu possa fazer um trabalho, que não depende tanto assim de visualizações. E a gente pode trazer mais qualidade, mais jornalistas, mais cobertura. Beleza? Sua assinatura é muito importante. O nome dos assinantes passa no meio do vídeo e, a partir de hoje, terá no final dos vídeos fotos dos assinantes. Em especial, fique para ver o final do vídeo. Ficou muito bonito a nossa homenagem aos assinantes do canal. Beleza? Muito bem, meus amigos. Após o Facebook excluir contas que divulgavam fake news e que atacavam reputações especializadas em desinformar, e quem está dizendo isso é o próprio Facebook, o dono da The Fucking Rede Social, a situação dos integrantes do gabinete do ódio do presidente Jabutich Frudo pode se complicar bastante. Isso porque, como eu te disse anteriormente, foi feito um pedido para que essas informações levantadas por um instituto nos Estados Unidos, contratado pelo Facebook, vão parar nas mãos da Polícia Federal. E aqui está o engordo. Não foi o ministro Alexandre de Moraes que fez esse pedido. Foi uma delegada da Polícia Federal. A mesma Polícia Federal que está com forte infiltração de informantes bolsonaristas. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Como eu disse a você, esse pedido precisa ser feito em um contexto. E o contexto foi a investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal, conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, que procura esclarecer quem são os financiadores das manifestações do Orgulho e Gato. Nós já discutimos aqui que manifestação custa caro. Isso é uma coisa que as pessoas ainda precisam entender. E que se tem aquele monte de gente vestido tudo de amarelinho, com faixa, com cartaz, com carro de som, reunido, sincronizado, isso é financiado com dinheiro de alguém. E esse dinheiro, o STF e essa investigação pretende descobrir de onde vem. A gente sabe. O Louro José. Tem uma lista ali de marcas que, né? Vamos esperar as investigações para você ver de onde vem esse dinheiro. Grande parte dessa sincronia, dessa organização, vinha acontecendo por meio dessas redes sociais, dessas contas nessas redes sociais. E por isso, essa informação é muito importante, não só para a conclusão dessa investigação, mas também para a caçação de chapa, visto que o próprio Facebook disse que essa atividade ocorre desde 2018. Essas informações precisam, sim, chegar às autoridades brasileiras, não apenas nesse contexto, mas também na caçação de chapa, na CPMI das fake news e nos outros processos que estão nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Dessa vez, o clã pode se dar muito mal se houver, de fato, justiça no Brasil. Mas como nem tudo no Brasil são flores, você sabe que nós vivemos momentos bem difíceis, eu vou te explicar uma história. Você vai se lembrar que o ministro Alexandre de Moraes tinha assumido para si a responsabilidade dessas investigações no STF. Ele tem experiência, já foi secretário de... Ele tem experiência na área de investigação criminal e estava mantendo tudo no máximo sigilo, já ciente de que havia vazamento de informações até mesmo dentro da Polícia Federal. Ele estava organizando e mandando a Polícia Federal ser apenas os seus braços e as suas pernas executando certas diligências. Este pedido de acesso a informações não foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Foi uma iniciativa da própria Polícia Federal, mas não apenas. Eu vou te explicar que nós já temos um sinalzinho vermelho ligado contra a delegada que enviou esse pedido ao Alexandre de Moraes. Nós já temos um sinalzinho vermelho ligado contra esses delegados que vazem informações para os bolsonaristas. Não é de hoje. Vou te lembrar que a informação sobre a investigação do próprio Queiroz também foi vazada por um delegado da Polícia Federal. Vou chegar na delegada, mas escute. A própria Polícia Federal quer que o Facebook entregue essas informações com a máxima urgência possível para evitar, segundo eles mesmos, que os envolvidos tenham tempo de remover e desaparecer com informações e dados. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes agora decidir se autoriza esse pedido da delegada ou se inicia uma nova diligência por conta própria. Esse pedido foi feito pela delegada Denise Dias Ribeiro. Em um mundo perfeito, isso não seria problema nenhum. Mas veja só o que foi que essa Denise já fez. Há cerca de um mês, ela enviou um despacho ao STF solicitando que a investigação, essa mesma investigação que apura o envolvimento e o financiamento nas manifestações do Orgulho Gado fosse adiada ou cancelada. E se não bastasse ela ter pedido o cancelamento dessas investigações, ouça o argumento que ela deu nesse pedido. Denise teria dito nessa época que essas investigações ofereceriam um risco desnecessário à estabilidade das instituições. Isso mesmo. Se você sentiu um cheirinho de delegado que está passando o pano de forma descarada dizendo que uma instituição como o Supremo Tribunal Federal não pode conduzir investigações para apurar crimes cometidos contra o próprio Supremo Tribunal Federal, porque isso deixaria o presidente irritadinho e causaria instabilidade, você está sentindo o mesmo cheirinho que eu. Se você está sentindo um cheirinho de delegado que está passando o pano por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão do presidente, eu também senti um cheirinho. E de delegados que estão dispostos a fazer esse tipo de pedido sob esse tipo de argumento ao STF, eu desconfio de tudo o que vier. Eu quero muito que essas informações saiam do Facebook e caiam nas mãos das autoridades jurídicas em todas as instâncias onde elas são necessárias. Mas eu temo que essas informações, passando primeiro pelas mãos dessa delegada e não do ministro Alexandre de Moraes, e ele assim deixando sair o que ele acha importante, possam servir de antecipação, possam ser até mesmo um encomenda de Bolsonaro para ter acesso a esses dados e tirar os bolsonaristas do estado permanente de alerta que eles estão por não saberem o que é que, afinal de contas, o Facebook conseguiu coletar contra eles. Neste momento, os bolsonaristas estão calados, com o Carluxo ameaçando até fugir para os Estados Unidos. Tudo isso porque ele não sabe se a Polícia Federal pode chegar na porta dele amanhã mesmo. Se eu fosse o comandante dessa rede, como o Carluxo, e se eu tivesse com o Lulu na mão, como ele está, eu também gostaria de saber, afinal de contas, o que é que eles têm contra mim. Esse tipo de informação privilegiada já ajudou os bolsonaristas anteriormente, por exemplo, no vazamento da Operação Furna da Onça. Conhecimento é arma para a guerra, e os bolsonaristas já mostraram que sabem disso e que têm condições de usar essas informações a favor deles. Sim, eu quero que essas informações vão parar nas autoridades, mas eu temo que elas sejam encaminhadas por essa via. Vamos ficar no monitoramento para saber qual será a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que de bobo não tem nenhum cabelo. E se você quiser saber de antecipação, aqui no canal a gente te comunica assim que essa informação estiver disponível. Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho do YouTube para receber todas as notificações dos nossos vídeos, mas se você quiser manter o trabalho ativo até lá, você também pode assinar o canal e aparecer na lista de assinantes, mandar a sua fotinha para nós, para compor essa singela homenagem que a gente faz em resposta ao esforço que os apoiadores manifestam quando assinam o nosso canal. A gente se vê mais tarde, vou deixar dois vídeos para você acompanhar o nosso trabalho. Fique agora com a nossa homenagem aos apoiadores. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri